Agora sim jovens, só se liga a Bugatti Veyron que temos aqui, eu não sei se fala o Bugatti Veyron, a Bugatti Veyron, não sei, não sei mesmo, mas olha isso senhores, que 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 é isso? Olha esse carro, que coisa mais bonita, sim, no modo de hoje eu vou mostrar, testar para vocês o Bugatti Veyron, que substitui obviamente o Adder, tá, a gente vai tunar ele, vamos ver cada um dos detalhes, mas já posso adiantar que está lindo, 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 e aí que linda, linda, é linda, né linda? Bom, vamos lá, deixa eu já pegar mais um Adder aqui, como vocês podem imaginar, substitui o Adder, né, o modelo Bugatti Veyron, vem com esse aerofolio animal, com rodas viradas, duas cores, ó, essa aqui ficou linda pra caralho, esta ficou linda pra caralho, opa moço, me desculpa aí, o carro ali bugou um pouquinho, né, ter pouco mod nesse jogo bugou um pouco. Mano, ó dentro do carro, olha dentro os detalhes, olha o volante, jovens, olha o velocidade, olha os bancos, olha os bancos, que coisa mais bonita, mano, atrás, olha o teto solar, cuzão, que que carro é esse, parceiro? Vamos ver se a mão encaixa muito bem, deixa eu ver, ó, a mão encaixa perfeitamente, jovens, perfeitamente, vamos lá pra Los Santos Customs, tá na hora de personalizar este, este veículo um pouquinho agressivo aqui, senhores, que bagulho tá, olha, mano, é muito bonito, é muito, não é só um pouco bonito, é muito bonito, meu, é muito lindo, meu, meu Deus, vamos lá, deixa eu chegar lá na Los Santos, Los Santos Customs, E a gente vai dar aquela tunadinha marota nele, e ver cada uma das possibilidades, aparentemente, tava escrito no arquivo de Leiam, né, do mod, que o link, aliás, vai tá aí na descrição, se eu não esquecer, tava no arquivo de Leiam, que dá pra modificar o teto dele, colocar ele conversível, alguma coisa assim, eu não sei, deixa eu testar assim, eu acho que, eu acho que não tá, não, tá não, jovens, vamos ver, vamos testar agora ali, a gente vai na Los Santos Customs, e vai ver a opção, eu não entendi muito bem, porque ele falou pra usar um mod menu, pra modificar e tal, os caras, às vezes, complicam, mano, e pior, como, tipo assim, a galera já manja, eles mandam instruções pela metade, sabe, aí você tenta ler, mas você não consegue, então, eu não sei muito bem, mas vamos ver aqui as opções que temos, a gente pode consertar ele, antes de tudo, né, tacar uma blindagem louca, um freio cabuloso, um motor boladão, farol de xenon, com o kit de todos os lados, pra ficar bonitation, e a cor, a gente vai colocar o que? Isso aqui vai definir a cor do bagulho, ó, tem um, tem um, um rosa choque, eu acho que vai ficar irado nesse carro, hein, placa, a gente vai deixar essa aqui, tá mesmo, pintura, vamos lá, a cor principal, eu quero colocar a cor principal, um metálico branco, deixa eu ver, qual que é a cor, ah não, a cor principal é de fora, será que a gente consegue colocar um rosa choque branco aqui, eu acho que vai ficar muito louco, ó, rosa choque aqui, e a cor secundária é um metálico brancão, tem o último branco lá, é o branco geada, eu acho que fica legal, ou branco gelo, o geada, olha aí, cuzão, ficou louco, hein, caraca, ficou bonitão, tio, você é louco, tá, deixa eu ver se vale a pena rebaixar ele, olha ele, caralho, ih, pessoal, desculpe, acabei espirrando aqui, ahn, transmissão de corrida, ok, turbo no talo, roda, deixa eu ver a roda, ah, eu não vou mexer na roda, né, a roda é do mod também, ahn, opa, mais pneus e acessórios, a gente pode colocar o pneu à prova de balas e a fumaça de pneu rosa, demorou, pra combinar com o carrinho aí todo rosa, né, janelas, a gente pode mexer e ela mexe no farol também, eu vou deixar ele, ele aquário, é, eu não entendi muito bem o bagulho lá do, do teto, do, do ficar conversível, mas tudo bem, foda-se, porque tá lindo pra caralho, olha isso, mano, oh, ficou muito da hora, né, cuzão, para, velho, é muito da hora, o Adder já é um carro bem bonito, mas ele versão Bugatti, velho, ficou ainda melhor, a textura do jogo parece original mesmo, né, parece que ele foi feito pra entrar no jogo, que coisa animal, velho, porque, às vezes, os carros com mods, eles ficam meio bugadão e tal, fica meio zó, fica feio, esse não, mano, esse ficou bonitão pra caralho, vamos, deixa eu ver onde é que a gente pode fazer uns testes legais, puta, vamos lá no aeroporto, velho, com ele, deixa eu ver se o aeroporto tá muito longe aqui, dependendo, eu vou, eu vou dar, não, vou dar teleporte, pau na bunda, vamos só me jogar aqui na pista do aeroporto, eu vou dar um teleporte pra lá, porque, mano, você tá louco, teleporte para o waypoint, ok, chegamos, tá me tirando, hein, pá, olha isso, cuzão, puta merda, vai, vambora, então, quero pegar uma reta cabulosa e ver o que a gente consegue fazer, cara, eu preciso colocar skin nos aviões também, tem umas skins iradas pra colocar de tan e os bagulho, eu acho que vai ficar o tanto quanto divertido, agora vamos tentar pegar uma reta, ih, caralho, tá dando uns laguinhos, não sei se pra vocês tá dando essas travadinhas também, velho, é porque, é porque, na real, eu tô fazendo dois processos meio pesados aqui no computador, eu tô transferindo 100GB pra um HD externo, e tô jogando GTA, aí, ó, então fica meio pesado, né, mas não, mas agora foi, ó, olha isso, cadê o, putz, eu esqueci de instalar o velocímetro pra gente ver o quão rápido que ele consegue, né, mas é bom que por aqui tem uns negocinho pra pular, deixa eu ver se eu acho uma rampa aqui, pra eu saltar, ó, mano, não sei se foi pra vocês aí, mas rolou um Adobe Premiere, pulou na frente da tela, aqui tá uma beleza, eu deixei tudo aberto, cuzão, aqui é assim, né, leg, aqui é rocket, parça, pra você aguentar, vamos lá, mano, eu esqueci ainda que fica o negócio que tem pra pular por aqui, ah, que merda, eu queria muito, mano, mas é muito foda o carro, né, velho, é muito idado mesmo, olha os carinha aqui, tio, caralho, acontecem umas coisas no GTA que a gente não faz ideia, né, mano, vocês sabiam que ficavam aqueles caras ali com caminhão de lixo e quadriciclo, caralho, eu não sabia disso não, tio, sério, é engraçado, caralho, tem um Hydra aqui, ah, tá, é porque esse aqui é o meu, ok, é a minha garagem, né, deixa eu, eu quero pegar aquela rampa irada que tem ali do lado de fora, eu quero dar um salto, eu queria saltar com esse carro, porque o Adder, é o carro, foi o primeiro carro que eu usei que eu pulei um prédio com o Adder, né, foi o primeiro desafio, ah, pule um prédio com o Adder, e aí eu fui lá e pulei, então hoje eu quero, eu quero testar esse carro pra fazer isso, o foda é que eu não lembro muito bem onde é que, onde é que fica, eu sei que aqui tem uma rampa, mas eu tô ligado que tinha uma outra rampa mais legal do que essa aqui pra saltar, ela também não era muito longe daqui, ela era meio que na direção de um prédio, sei lá, mas vamos testar aqui mesmo, vai, só pra, só pra ficar bonitão, Ô, cacete, pô, que batida chata, hein, estraguei o carro, é ali por baixo, não é? É aquele prédio ali que eu pulo, não é? Putz, galera, não sei, eu queria, de verdade, eu queria achar o... a rampa que eu tô falando pra vocês, eu acho que vocês estão ligados qual rampa que é, mas eu, honestamente, eu não lembro muito bem onde é que fica, assim, precisaria ver no mapa, sei lá, Ih, caralho, quase ferrei o carro, ainda bem que ele é potente pra caralho, ele soltou ali da árvore, Ah, eu queria muito saltar com ele, porque ele é muito louco, mano, ele é muito da hora, ia ser muito louco dar um salto com esse bugativerno, Caralho, agora que eu me liguei que mudou a cor do painel de dentro também, ó que da hora, velho, mudou toda a cor interna do bagulho, Putz, que foda, caraca, que muito louco, sério, que muito louco, eu não vou lembrar onde é que é o salto, eu tô ligado que é por aqui, mas se eu for procurar aqui, eu vou ficar horas aqui, não vou achar esse bagulho, O que é bem triste, porque tem por aqui, eu tô ligado, e tem uma... é por aqui, caralho, Mano, é muito... nossa, faz muito tempo que eu não guardo o lugar das... é por aqui, mano, é muito por aqui, Cacete, vocês devem estar... vocês devem... ali, ó, achei, lembrei, já lembrei já, é só ir reto por aqui que eu já vou sair no salto, Mano, caralho, ó, sério, eu lembrei isso aqui de cabeça, é assustador, tá, mas pera, eu preciso de espaço, não vou pelo mato não, vou pela estradinha, Vou de bran na galera, a gente vai, o desafio desse Bugatti Verão aqui vai ser pular um prédio, mano, vai, simbora, vamos a milhão, Franklin, Deixa eu ver se rola um... vamos ver o menu de carros aqui, porque eu queria limpar o carro, aqui, ó, fix the vehicle, demorou, agora vai, hein, agora vai, hein, Vou até colocar aqui o GTA pra gravar também, vou uma milhão nesse bagulho, cuzão, sai da frente de todo mundo, que eu vou saltar e o prédio, parça, me segura, me segura, não, não me segura não, me deixa aí, Ah, não vou conseguir, quebra, filha da puta, mano, caralho, acho que talvez vir pelo mato aqui vai ser melhor mesmo, por causa daquela arvorezinha ali, Pô, pior que eu tô gravando essa bodega aqui, errei o salto, que idiota, vai, vamos, vai que é nóis, vai que é nóis, cuzão, ah, mano, caralho, não tô conseguindo, véi, É esse salto aqui, eu não lembro qual que é a posição que faz ele, vamos tentar, eu não desisti ainda não, jovens, peraí, eu tô fazendo tudo de memória também, vai, Vocês tem que me dar um descontinho aí, caceta, eu acho que daqui dá, caralho, mano, agora que eu lembrei, eu tenho o turbão, velho, eu tenho o turbão do mod também, Vai ficar mais louco ainda, não preciso pegar tanta velocidade também, é ali, ó, ah, demorou, vou pegar menos velocidade, deixa eu arrumar o carro só pra ficar bonito, ok, então vamos lá, começou a gravar, apertei o turbão, vai, Eita, porra, não deu, cacete, cacete, velho, eu não tô conseguindo, peraí, volta carro, fica em pé, mano, ó, ó quando você bate o carro, ele dá uma bugadinha, né, jovens, ó, tô vendo a perna do Franklin ali dentro, Mas que saco, mano, tá muito difícil isso, pera, arruma o carro, arruma, mas toda hora que eu vou apertar o F3 pra abrir o menu, ele, ele, ele cancela a gravação do bagulho ali, vai agora, vai, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora eu vou conseguir, Ele tá deslizando muito, mano, caralho, de onde será que eu vinha pra passar esse prédio? Eu passei esse prédio pulando, isso aqui é mais bizarro, agora, puta que pariu, agora eu entrei aqui na rampinha, eu não vou conseguir sair, Epa, Toffs, você supera, viu, mano, a burrice, você é burro, cara, que loucura, aqui, achei, boa, vamos lá, eu acho que eu tenho que vir mais ou menos aqui, O mal foda é que ele tá, ele tá voando muito, mano, ele não fica retão, tá ligado? Agora vai, ó, vamos lá, peguei aqui a distancinha bacana, Nossa, nem de perto, mano, nem de perto, haha, ah, cacete, viu, eu não lembro como é que faz esse salto, eu já fiz esse salto de Adder, mas eu não lembro, Será que, eu acho que é pela rua, mano, vamos tentar ir pela rua de novo? Então dessa vez eu vou tomar cuidado com aquela árvore do cacete ali, Mas ele tá deslizando muito, eu não sei se é porque eu tunei ele, velho, e aí ele tá, ele tá mega, tipo, escorregando, tá ligado? Eu não tô conseguindo fazer nada com o carro, eu precisava, sei lá, de um modo de estabilidade agora pra ele, puta, o carro tá todo cedo de barro, tá todo nojento, vai, vamos fechar com esse salto agora, senhores, Agora eu vou acertar, agora é o momento, senhores, sai da minha frente, viado, sai daqui, ai, cuzão, não vou conseguir nem fudendo, Não consegui, jovens, não consegui, mas deu pra mostrar e deu pra fazer o teste do Bugatti Veyron, como vocês sabem, a intenção dessa série é que a gente conseguiu modificar todos os carros do GTA e coloque carros da vida real, Se vocês tiverem sugestão de carros, assim como o Bugatti foi sugestão de inscritos, muitos pediram pra eu trazer o Bugatti Veyron, é só deixar aí na descrição que eu trago muito mais pra vocês, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, queria mais uma vez agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, Um abraço do Patif, até a próxima e valeu!